Estás a gozar? Mas acho que estou a fazer um vídeo. Está aqui a dizer, a gravar. Olha, três segundos... E acho que estou mesmo a fazer um vídeo. E altamente... Não, que horas são? Espera, tens de dizer aqui no vídeo. Diga-me as horas. Uma e cinquenta e oito. Uma e cinquenta e oito. Uma e cinquenta e oito. Uma e cinquenta e três. Estão a levar a Tito à casa, vai da Cris. Onde? Mais tarde. Ah, pois é ali, não é? Eu como. Porque há uma janela.